Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Choveu, choveu, o cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Choveu, choveu, o cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Vou pedir Santa Clara Vou pedir Santa Clara Para clarear Vou pedir Santa Clara Para me ajudar Amém